Fala família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aulinha específica voltada para o concurso da PRF. É um prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão, especialista na área de concursos voltados para carreiras policiais. E se você tem dificuldades com razão e proporção em questões céspianas, cara, esse vídeo é para você. Nessa aulinha de hoje, de uma forma rápida e simples, vamos detonar probleminhas de razão e proporção. Eu tenho certeza que esse assunto não será mais um problema para você. Com o método MPP, a história vai ser diferente. Então, se você não sabe, ou se você tem realmente dificuldades com esse conteúdo, cara, essa estreia, essa aulinha é para você. Você é aquele aluno que começa a tremer, quando vê uma questão de razão e proporção, cara, seus problemas acabaram. Nessa aulinha você vai aprender, resumindo a parada, a interpretar e resolver questões de razão e proporção de uma forma rápida e simples e detonar nas questões céspianas, nas questões do Céspio NB. Agora, família, você já sabe, caneta e papel na mão e olho na tela. Vamos lá, razão e proporção para PRF. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntão, juntos, conseguiremos. Juntos, somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. Somos uma família, somos todos MPP. Recadinhos de sempre, vamos lá. Baixe o material da aula. O Júnior já está colocando aí para você. Então, aproveite e baixe o material da aula. E claro, caso você ainda não esteja inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando. Sempre que rolar uma aulinha, vai chegar um aviso, vai chegar um alerta para você. Beleza? Legal? Tudo lindo? Zero trauma? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aulinha. Então, está aí, família. Razão e proporção. Esse é o assunto da nossa aula de hoje. Cara, para resolver esse tipo de probleminha, nós criamos um mantra. É o que chamamos de mantra MPP. Que mantra? Marcão, o que é isso? O que seria um mantra? Cara, é uma voz. Você vai escutar essa voz aí dentro de você. Já começa a falar. Começa a falar isso daí na sua casa. Fica falando sozinho. Que vai entrar isso daí na sua mente. E quando você se deparar com uma questão de razão, cara, já vai estar aí no seu subconsciente. Então, anota aí. Questão que fala de razão, coloca o K que vem a solução. É um mantra MPP. Você não vai acreditar. É isso que você tem que saber. Cabeção do aluno MPP. Já tem que estar no seu subconsciente. Coloca o K. É isso aqui. Questão que fala de razão, coloca o K. Já tem que estar com isso na cabeça. Esse é o mantra MPP. Questão que fala de razão, coloca o K que vem a solução. Aí, separei aqui três casos. Papum. Aqui a gente vai direto ao ponto. São três casos que eu separei aqui pra você. Com certeza, na prova, se cair um probleminha de razão e proporção, vai estar dentro dessas três situações que eu vou falar aqui pra você. Pode acreditar. A primeira delas. Qual é a primeira situação? Ele vai te dar o total e vai te dar uma razão. Tá aqui, ó. É o exemplo um. Ele vai te dar o total e vai te dar uma razão. Exemplo. Vamos lá. Tudo aqui funciona com exemplo. Matemática tem que ter prática. Vamos lá. Ó. Ele tá te dando aqui o total. A mais B igual a 30. E tá te dando a razão. Ele tá falando que a razão entre A e B é igual a quanto? Dois terços. Cara, questão que fala de razão, não troca ideia. Coloca o K que vem a solução. Aí você vai colocar tudo em função do K, ó. Você vai colocar o K em cima e você vai colocar o K embaixo. Então, vamos lá. O A vale quanto? Dois K. O B vale quanto? Aí você vai olhar pro lado. O A vale quanto? Dois K. O B vale quanto? Três K. Só que ele tá falando pra gente, ó. Estamos no exemplo um, beleza? Ele tá falando pra gente que A mais B é igual a 30. Então, dois K mais três K tem que ser igual a quanto? A 30. Cinco K igual a 30. K vai ser igual a 30 dividido por cinco. K vai ser igual a seis. Essa é a resposta? Não. Esse é o valor do K. Mas, se eu tenho o valor do K, eu tenho tudo. Vamos lá. O A. O A é igual a 2K. Então, dois vezes seis vai dar quanto? Doze. É só substituir. O B é igual a 3K. Três vezes seis vai dar 18. Então, o A é igual a 12 e o B é igual a 18. Então, família, é muito fácil. Questão que fala de razão. Questão que fala de razão. Coloca o K que vem a solução. Então, vai ser sempre esse contexto. Aí, como eu falei pra você, temos aí três casos. Analisamos aqui o primeiro. O primeiro foi pra conta. Qual seria o primeiro caso? Ele vai te dar o total e vai te dar uma razão. Agora, o segundo caso, ele vai te dar o total e vai te dar duas razões. Aí, você vai prestar atenção no seguinte. Nessas duas razões, teremos sempre uma letra comum. Vai ter sempre uma letra comum. Nessas duas razões, vai ter uma letra comum. Que vai aparecer tanto na primeira quanto na segunda. Aí, você vai prestar atenção no seguinte. Se essa letra que aparece tanto na primeira quanto na segunda estiver associada ao mesmo valor numérico, você coloca o K e vai embora. É o que a gente fez aí no primeiro exemplo. Agora, se essa letra comum que aparece na primeira e aparece na segunda estiver associada a valores numéricos diferentes, aí o papo é outro. A gente vai trocar uma ideia daqui a pouco. Aí, já sai do segundo caso e entramos num outro caso. Onde vamos aplicar o método do desce e sobe. Daqui a pouco, a gente vai aprender isso. Então, temos três situações aqui. Que vai acontecer daqui a pouco nos exercícios. Primeiro caso. Qual é o primeiro caso? Ele vai te dar o total e vai te dar uma razão. Foi o que a gente acabou de fazer. Segundo caso. Ele vai te dar o total e vai te dar duas razões. Só que nessas duas razões vai aparecer uma letra comum. Vai aparecer uma letra tanto na primeira quanto na segunda. Só que essa letra vai estar associada a um mesmo valor numérico. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o K e vai embora. Coloca o K e vai embora. Se é o mesmo valor numérico coloca o K e vai embora. O terceiro caso ele vai te dar o total e vai te fornecer duas razões. Só que agora a parte comum ou seja a letra que aparece tanto na primeira quanto na segunda vai estar associada a valores diferentes. aí a gente vai aplicar o método do desce e sobe. É um macetezinho que a gente vai ver daqui a pouco. Então, vamos lá. Saindo do blá 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 e aplicando aí o macete no exemplo 2. Vamos lá. Olha como é fácil. Se liga. Exemplo 2. Vamos lá. No exemplo 2 ele está me dando o total ele está me dando aqui o total beleza e está me dando duas razões. A razão entre A e B é 3 quartos e a razão entre B e C é 4 quintos. Aí você vai prestar atenção no seguinte tem uma letra que aparece tanto na primeira quanto na segunda. Beleza. Só que essa letra que aparece tanto na primeira quanto na segunda essa letra está associada ao mesmo valor numérico. Então, quando isso acontecer quando a letra comum estiver associada ao mesmo valor numérico não troca ideia não zero trauma coloca o K e vai embora. Então, se a letra comum estiver associada ao mesmo valor numérico o que você vai fazer? Nada mudou. Coloca o K e vai embora. Então, tanto na primeira quanto na segunda o que a gente vai fazer aqui? Vamos colocar o K e se embora. Vida que segue. Então, vamos lá. Da primeira razão qual é o valor do A qual é o valor do B? A vai ser igual a 3K e B vai ser igual a 4K. Na segunda é a mesma letra é a mesma letra associada ao mesmo número. Então, é a mesma coisa. coloca o K e vai embora. B vai ser igual a 4K e C vai ser igual a 5K. Só que ele falou pra gente o seguinte, ó, que a soma tem que ser igual a quanto? A 36. Tudo lindo. O que que eu vou fazer? Eu vou somar. Qual é o valor do A? O A vale quanto? 3K. 3K. Mais qual é o valor do B? 4K. Mais o C. Qual é o valor do C? 5K. Isso tem que ser igual a 36. Zero trauma. 7 mais 5. 7 mais 5 vai dar 12. Por que 7 mais 5? 3 mais 4 é 7. 7 mais 5 é 12. 12K. Então, 12 12K vai ser igual a 36. K vai ser igual a 36 dividido por 12. K vai ser igual a 3. Se eu tenho o valor do K, eu tenho tudo. Vamos lá. Qual é o valor do A? O A é igual a 3K. Então, o K vale quanto? 3. 3 vezes 3 vai dar quanto? 9. Opa! Deu o chabum aqui. O B. O B é igual a 4K. O K vale 3. 4 vezes 3 vai dar quanto? 12. E o C é 5K. 5 vezes 3 vai dar 15. Então, está aí o valor do A, do B e do C. Então, fechamos aqui o segundo exemplo. Fechamos aqui o segundo caso. Agora, vamos para o terceiro caso. Qual seria o terceiro caso, Marcão? Ele vai te dar o total e vai te dar duas razões. Só que agora, a parte comum, ou seja, a letra que aparece tanto na primeira razão quanto na segunda, está associada a valores numéricos diferentes. quando isso acontecer, nós vamos aplicar o macete do desce e sobe. Como é que funciona isso, Marcão? O macete do desce e sobe. Vamos lá, preste atenção. Está aqui o terceiro exemplo. Aí, é bem parecido. Ele vai dar um total, só que agora temos ali duas razões. Deixa eu colocar aqui a divisória. Temos duas razões. Beleza. Só que agora, a parte comum, ela está associada a valores diferentes. Ó, A está para B, assim como 2 está para 3, e B está para C, assim como 4 está para 7. olha a diferença. A parte comum está associada agora a valores diferentes. Quando isso acontecer, a gente vai aplicar o macete do desce e sobe. Como é que funciona isso? Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, você vai colocar aqui as letras. Então, quais seriam as letras envolvidas aí? A, B e C. Está aqui, A, B e C. Próximo passo, você vai colocar a primeira razão e em seguida você vai colocar a segunda. Qual é a primeira razão que aparece aqui? 2 terços. Então, você vai colocar aqui a razão 2 terços. Vai chegar um pouquinho para frente e vai colocar a segunda. Qual é a segunda razão? 4 sétimos. Olha que lindo. Você vai perceber que tanto na primeira linha quanto na última, no A e no C, vai estar faltando, vai ter um buraquinho aqui, vai estar faltando um número. Apenas a fila do meio, que é o B, é a que está completa. Tanto a primeira quanto a última, vai estar sempre faltando um número. Aí você vai lembrar do macete, você vai lembrar do macete, deixa eu melhorar aqui a letra. A letra é feia, mas nem tanto. Aí você vai lembrar do macete, macete do desce, essa caneta ainda me mata, o macete do desce e sobe. eu preciso completar essas filas. O A está faltando um valor e o C também está faltando um valor. Então, para matar a questão, eu preciso completar essas filas. Como é que eu vou completar essas filas? Aplicando o macete do desce e sobe. o primeiro da fila do meio desce, olha que legal, e o segundo da fila do meio sobe. Então, o 4 vai ficar aqui em cima e o 3 vai ficar aqui embaixo. Entendeu? O macete do desce e sobe. Você vai colocar as razões. Quando você colocar as razões, naquela ordem que eu falei, vai ficar um buraco no A e um buraco no C. Ou seja, vai faltar um numerozinho no A e um numerozinho no C. Como é que a gente vai completar essa fila? Como é que a gente vai completar essa fila? Aí você vai lembrar do macete do desce e sobe. O que seria isso? O macete do desce e sobe. O primeiro da fila do meio. A única fila que está completa é a fila do meio. O primeiro da fila do meio desce. Está aqui. O primeiro da fila do meio desce. Sempre. Sempre. O primeiro da fila do meio desce. desce. E o segundo da fila do meio sobe. Aí, família, um abraço. Completou a filazinha do A e completou a fila do C, o que que você vai fazer? Você vai multiplicar os números. você vai multiplicar os números e vai colocar o K. Olha que interessante. 2 vezes 4. Quanto é que dá 2 vezes 4? 2 vezes 4 vai dar 8. 8 o que? K. Mantra MPP. Questão de razão. Coloca o K que vem a solução. Então, você vai colocar o K. Você vai multiplicar os números e vai colocar o K. Você não pode esquecer disso. 3 vezes 4. Quanto é que dá 3 vezes 4? 12. 12 o que? K. Tem que colocar o K no final. 3 vezes 7. 21. 21 o que? K. Agora que eu tenho o valor do A, do B e do C, eu consigo matar a questão. Por quê? Ele me deu o total. A mais B mais C é igual a quanto? A 82. Aí, vamos lá. A. Qual é o valor do A? 8K. Qual é o valor do B? 12K. Qual é o valor do C? 21K. Isso tem que ser igual a quanto? 82. 8 mais 12 vai dar 20. 20 mais 21 é 41. 41K é igual a 82. 82 dividido por 41 vai dar 2. Um abraço. Se eu tenho o valor do K, eu tenho tudo. qual é o valor correspondente à letra A? É 8K. 8 vezes 2 vai dar quanto? 16. Qual é o valor da letra B? É 12K. 12 vezes 2 vai dar 24. Qual é o valor da letra C? 21K. 21K. Então, 21 vezes 2 vai dar quanto? 42. Então, família, esse é o macete que vai salvar a sua vida. Questão de razão, coloca o K que vem a solução. Aí, você tem que lembrar o seguinte, o que tem que estar na tua cabeça? Tem que estar alinhado aí na tua cabeça. Que existem três casos. qual é o primeiro caso? Ele vai dar o total e vai te dar uma razão. Qual é o segundo caso? Ele vai te dar o total e vai te dar duas razões. Só que nessas razões, nessas duas razões, aparece uma letra comum. Só que essa letra comum está associada ao mesmo valor numérico. Quando isso acontece, o que você faz? O que você vai fazer? coloca o K e vai embora. Nada mudou. Coloca o K e vai embora. Agora, o terceiro caso, ele vai te dar o total, vai te dar duas razões, só que essa letra comum, agora, essa letra comum está associada a valores diferentes. Quando isso acontecer, a letra comum estiver associada a valores diferentes, você vai lembrar do macete do desce e sobe. O que seria o macete do desce e sobe? O primeiro da fila do meio desce e o segundo da fila do meio sobe. Porque você vai ter que sempre completar a primeira e a última fila. Como é que você vai completar a primeira e a última fila? aplicando o macete. O primeiro desce e o segundo sobe. Legal? E aí, o que você está achando da nossa aula? Você está gostando desses macetes? Nunca tinha visto isso, né? Esses macetes, pessoal, são exclusivos dos nossos alunos. A gente está te dando aqui um pedacinho para você ver como funciona lá no nosso curso. Se você quer aprender tudo isso e mais algumas coisas, se você realmente quer potencializar os seus estudos, quer passar para um outro nível, cara, daqui a pouco eu vou falar do curso da PRF. Temos um curso específico onde você vai potencializar ainda mais tudo isso que nós ensinamos nessa aula. Isso aqui é uma degustação. Lá no nosso curso tem aulas de estatística, porcentagem, áreas. cara, tem tudo que está lá no edital. Beleza? Daqui a pouco eu vou falar para você do nosso curso. Beleza? Mas antes disso tem um probleminha aqui, tem um exemplo agora para a gente detonar. Vamos olhar aqui a palavra. Agora vamos colocar em prática o que aprendemos. Agora estamos diante aqui de um exemplo de uma questão. Aqui a gente só fez conta. Esse aqui no caso seria o exemplo 4. O exemplo 4 é uma questão. Então vamos lá. Exemplo 4. Agora está valendo. Acerca de grandezas proporcionais e juros julgue o item. Se em uma aula de dança houver 45 pessoas entre moças e rapazes e a razão olha a palavrinha mágica do número de moças e do número de rapazes foi igual a 5 quartos então 8 moças ficarão sem par vamos analisar. Primeira coisa ele está me dando aqui a razão. Razão é uma divisão. Moças o número de moças vai estar para o número de rapazes assim como 5 está para quanto? Para 4. E ele na questão está me dando também o total de pessoas. Ele está me dando o total de pessoas e está me dando uma razão. pergunto qual situação o probleminha se encontra? Na primeira na segunda ou na terceira? Coloca aí no bate-papo eu passei para você três casos qual é a situação desse probleminha aí? Ele está me dando o total de pessoas e uma razão. Pô Martão se ele está dando o total de pessoas e uma razão estamos diante do primeiro caso. Então o primeiro caso é o trivial questão que fala de razão coloca o K que vem a solução. Então vou colocar o K e se embora. Número de mulheres vai ser igual a quanto? 5K. Número de rapazes vai ser igual a quanto? 4K. Só que ele fala que o total de pessoas na aula de dança é 45. Então se eu somar o número de moças mais o número de rapazes isso aí tem que dar 45. 9K igual 45. K vai ser igual a 45 dividido por 9 que vai dar 5. Então eu já sei que o K vale 5. Se eu tenho o valor do K eu tenho o número de moças e tenho o número de rapazes. Pergunto aos senhores qual seria o número de moças e qual seria o número de rapazes. Vamos lá. Coloca aí para mim no bate-papo. Pô, Marcão, moleza? Número de moças é igual a 5K. 5 vezes 5 é 25. Número de rapazes é igual a 4K. 4 vezes 5 é 20. então com certeza 5 moças eu tenho 25 moças e 20 rapazes. Então qual é a conclusão que a gente chega? Que 5 moças ficarão sem par. não é isso? Eu formo pares então como eu tenho 20 rapazes eu preciso de 20 moças então 5 moças ficarão sem par. Aí vamos analisar o item. O que ele está falando lá no item? Então 8 moças ficarão sem par? Não. então o item na nossa prova estaria errado. Legal? Finalizamos aí essa primeira parte da nossa aula a aulinha não acabou treino duro jogo fácil treinamos para detonarmos aqui nas questões de prova daqui a pouco vamos entrar nas questões de prova mas antes disso eu estou aqui para te fazer um convite toda a aulinha tem um convite para a família MPP tem dificuldades em matemática? Sim ou não? Coloca aí no bate-papo sofre com matemática? Tem dificuldades para interpretar problemas de matemática? Quer aprender a bater o olho em qualquer questão e já saber o que o enunciado está pedindo? Então cara está aqui o nosso convite qual é o convite? É a semana da matemática esse é o convite estou te convidando para você participar da semana da matemática é um evento 100% online 100% gratuito onde através do método MPP você terá uma grande oportunidade de virar esse jogo de acabar de vez com essa objeção com essa dificuldade que você tem em interpretar problemas de matemática então se você quer participar é muito fácil ah Marcão quero participar como é que eu faço? é muito fácil é muito simples o Júnior está colocando aí agora na aí no bate-papo o link para você se cadastrar é muito fácil é só você colocar o seu nome o seu e-mail e entrar num grupo de WhatsApp tá? você vai colocar o seu nome o seu e-mail e vai entrar num grupo do WhatsApp nesse grupo do WhatsApp você será avisado de tudo do evento então é muito importante que você entre para esse grupo do WhatsApp porque dentro desse grupo você vai ser avisado o passo a passo de tudo que está acontecendo no evento o evento vai rolar do dia 5 ao dia 12 de abril e como eu falei é 100% online 100% gratuito então se você tem dificuldades cara entra aí nesse link e faça o seu cadastro porque esse evento nós vamos quebrar tudo e eu tenho certeza que você será uma outra pessoa depois desse evento e nesse evento nós vamos falar da tria de MPP nós vamos vender a tria de tá? é a nossa terceira turma desse ano beleza? e a tria de é aquilo né? são 5 cursos em um só com um único investimento você vai poder se preparar aí para vários concursos beleza? entra aí faz o seu cadastro qualquer dúvida entre em contato com o Júnior beleza? recadinho dado já fiz aí o convite agora vamos para as questões de prova olha aí sim embora em um depósito estão armazenados 372 litros de um combustível entre gasolina álcool e diesel então ele já me deu aqui o total qual é o total de combustível? 372 litros beleza sabendo que a quantidade de gasolina armazenada está para a quantidade de álcool assim como 7 está para 11 e que a quantidade de álcool está para a quantidade de diesel assim como 11 está para 13 com isso julgue o item que se segue a quantidade de álcool armazenada no depósito foi inferior a 130 litros vamos analisar isso aí primeira coisa eu vou montar aqui as razões ele me deu o total ele me deu o total e duas razões qual seria a primeira? seria essa daqui ó gasolina está para a álcool assim como 7 está para 11 na linguagem matemática como é que ficaria isso daí? gasolina está para álcool assim como 7 está para 11 qual seria a outra razão? seria álcool e diesel álcool está para diesel assim como 11 está para 13 aí família olha o que aconteceu estamos no segundo caso no segundo exemplo lá do início da aula ele está me dando o total e duas razões só que a letra comum a parte comum as duas razões está associada ao mesmo valor numérico quando isso acontece só alegria nada mudou coloca o K e se embora então estamos aqui a família diante do segundo caso a parte comum está associada ao mesmo valor numérico o que eu falei lá no início da aula quando isso acontecer coloca o K e se embora nada mudou então como é o mesmo valor numérico eu posso colocar o K e detonar a questão não preciso me preocupar com nada se é o mesmo valor coloca o K e se embora então vamos lá o G o G seria igual a quanto? 7K o A seria igual a quanto? 11K na segunda razão o A seria igual a quanto? 11K o D seria igual a quanto? 13K só que ele está falando que o total está aqui o total armazenado no depósito é de quanto? 372 litros então eu vou somar aqui gasolina mais álcool aí família é só alegria gasolina mais álcool mais dízio isso aí tem que dar quanto? 372 somando aqui no talento 7 mais 13 20 mais 11 31 vai dar 30E1K 30E1K é igual a 372 K vai ser igual a 372 dividido por 31 372 dividido por 31 vai dar 12 então K é igual a 12 deixa eu ver se cortou cortou só um pedacinho né mas dá pra você visualizar então o K ele vale quanto? 12 só que na questão o que interessa pra gente é a quantidade de álcool pergunto aos senhores qual a quantidade de álcool armazenada no depósito coloca aí no bate-papo vou até molhar aqui a palavra cara a luz chegou eu sei que são anos de sofrimento eu sei que você tem dificuldade você tá nas trevas cara só que a luz chegou é só você seguir o método se você seguir o passo a passo se você seguir o método você vai detonar se você fizer pelo modo né que você o modo tradicional o modo que você aprendeu no colégio cara você vai perder muito tempo você vai entrar em frações quando você entrar em frações você vai tirar a MMC cara vai virar uma bola de neve você vai virar um aluno possuído pelo inimigo nas trevas e com o método MPP você não entra em frações você não tira a MMC você vai direto ao ponto e você vai ser aprovado beleza então vamos olhar aqui a palavra e vamos lá olha aí ele quer saber o álcool né álcool 11k 11 vezes 12 vai dar 132 não é isso deixa eu conferir aqui 11 vezes 12 132 beleza então o depósito tem 132 litros de álcool beleza aí você vai olhar o que ele está falando a quantidade de álcool é inferior a 130 litros não então esse item na nossa prova estaria o que errado legal então detonamos aí a primeira passamos aí para a segunda questão vamos lá a tabela acima mostra quantidades de projetos de produção de obras cinematográficas por etapas do processo produtivo no ano de 2004 então blá 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 suponha que as quantidades x y e z satisfaçam as seguintes hipóteses y está para x assim como 5 está para 6 x está para z assim como 3 está para 5 com base nessas informações julgue o item seguinte a quantidade z de projetos lançados é o dobro da quantidade de projetos em finalização deixa eu até sair dali para você ver é o dobro da quantidade de projetos em finalização projetos em finalização é o y então ele está falando o seguinte para a gente que o z ele está afirmando ali que o z vou até colocar aqui que ele está afirmando nesse item aqui ele está afirmando o seguinte que o z é o dobro do y em outras palavras ele está afirmando isso daqui aí vamos lá vamos verificar ele está me dando aqui várias razões né ó y está para x assim como 5 está para 6 então o que ele está te falando aí que a razão entre y e x é 5 sextos ou seja y está para x assim como 5 está para 6 qual é a outra razão que ele está dando para a gente x está para z assim como 3 está para 5 então x sobre z é igual a 3 quintos vamos lá eu tenho agora duas razões com uma letra comum ó o x aparece tanto na primeira quanto na segunda só que agora a letra comum está associada a valores diferentes quando isso acontece quando os valores são diferentes temos que aplicar o macete do desce sobe fizemos um exemplo lá no início da aula valores diferentes macete do desce sobe como é que a gente aplica esse macete aí Marcão vamos lá primeiro passo nós colocamos as letras na ordem que aparecem aqui ó y x e z tem que ser sempre na ordem coloquei as letras beleza próximo passo próximo passo é colocar as razões vamos lá colocando aqui a primeira qual é a primeira razão que aparece aqui cinco sextos então primeira coisa é colocar a razão cinco sextos chega um pouquinho para frente coloca a segunda qual é a segunda razão três quintos então próximo passo é colocar as razões qual é a primeira cinco sextos chega um pouquinho para frente coloca a segunda que é três quintos aí vai sempre acontecer isso sempre vai acontecer isso a primeira fila e a última vai estar sempre faltando um número vai estar sempre faltando um número a primeira e a última fila aí o que que você vai fazer para completar você vai olhar para a do meio porque a fila do meio é a única que está completa então essa fila é a nossa referência a gente vai usar sempre a fila do meio para completar a de cima e a de baixo aí entra o macete do desce e sobe o primeiro da fila do meio desce e o segundo da fila do meio sobe sempre Marcão sempre sempre pode acreditar então como é que você vai completar as filas você vai olhar para a do meio aí você vai lembrar do macete do desce e sobe o primeiro da fila do meio desce e o segundo da fila do meio sobe então embaixo você vai colocar o 6 e em cima você vai colocar o 3 aí um abraço o que que você vai fazer completou as filas multiplica todo mundo e coloca o K vamos lá 5 vezes 3 15 5 vezes 3 15 15 o que? K 6 vezes 3 18 18 o que? K K e 6 vezes 5 30 30 o que? K Marcão mas eu não tenho o total não precisa olha o que ele está perguntando ele está perguntando o seguinte no talento ele está perguntando se o Z é o dobro do Y olhando aqui vamos lá o Z ó o Z é o dobro do Y? sim ou não? coloca aí no bate-papo ele só está perguntando isso se é o dobro então em função do K já tem como você saber pô o Z vale 30K e o Y vale 15K então realmente o Z o Z é o dobro do Y então família esse item aqui na nossa prova ele estaria o que? certo porque realmente o Z é o dobro do Y legal? maneira a questãozinha né? maravilha né? agora eu vou te mostrar né? eu vou falar pra você sobre o nosso curso a aulinha ainda não acabou tem mais uma questãozinha aqui pra gente detonar mas antes da gente finalizar nossa aula como eu falei lá no início pra você que está interessado que tem o sonho de ser PRF mas por causa da matemática esse sonho fica cada vez mais distante você já fez várias provas e não conseguiu ser aprovado por causa da matemática então existe aí uma luz no fim do túnel então se você quer melhorar se você realmente quer passar pra um outro nível tá aqui esse curso vai ser aí a chave pra sua aprovação tá? temos tudo que você precisa nesse curso tá? temos um módulo de matemática básica temos um módulo de raciocínio lógico matemático de acordo com o edital e temos o mais importante que é o suporte ao aluno que é a nossa central de dúvidas caso você assista uma aula e você não entenda né? o que a gente está falando ali temos uma equipe temos a nossa central de dúvidas embaixo ali de cada aula temos um local ali uma caixinha pra você enviar a sua dúvida uma questão que você esteja fazendo que você tenha dificuldade então já está tudo ali aliadinho pra você detonar e além disso estamos dando pra você mais três bônus e devido a pandemia esse curso você tem um ano de acesso tá legal? devido a pandemia colocamos aí o curso com um ano de acesso realmente pra você detonar se caso ficar adiando aí a prova você não perde o curso tá? você tem um curso lá à sua disposição durante um ano gostaram? quer ser aprovado? quer ter todos esses macetes? cara, tá aí essa é a oportunidade ficou interessado? entre em contato aí com o Júnior ele tá colocando aí agora na aula o número do celular dele o númerozinho do telefone dele pra você entrar em contato beleza? quem tá assistindo depois aqui embaixo na descrição também colocamos o número do whatsapp dele é só você entrar em contato adiciona ele manda uma mensagem eu quero PRF eu quero estudar eu quero ter acesso ao método eu quero ser aprovado então agora tá com você beleza? quer saber valores? cara, entre em contato aí com ele beleza? vamos lá próxima questão pra gente finalizar aí a nossa aula a evasão escolar é um fenômeno que preocupa os gestores das políticas públicas de educação no caso da educação superior o problema é mundial em determinada turma de um curso a razão entre a quantidade de estudantes ingressantes e a quantidade de estudantes concluintes é de 8 para 3 nessa ordem considerando que na referida turma 90 estudantes tenham se formado então a quantidade de estudantes ingressantes nessa turma foi igual a 240 então vamos lá o que ele está falando aqui pra gente? que a razão entre entre os estudantes ingressantes e os estudantes concluintes é de 8 para 3 aí vamos lá ele deu só uma razão não é isso? questão que fala de razão coloca o K que vem a solução então ingressantes 8K concluintes 3K beleza? ingressantes 18K concluintes 3K aí o aluno que decora que não pensa ele só decora ele não raciocina ele está possuído pelo inimigo inimigo é o cara da banca beleza? inimigo quando eu falo é o cara da banca não estou entrando em religião nada disso não quando eu falo inimigo é o cara da banca é o cara que quer tirar a tua vaga beleza? então quando o cara da banca o inimigo entra na tua mente o que você faz? você soma tudo igual a 90 e fala que o marcão deu o bisu furado que o método MPP não funciona você é aquele aluno infiel aquele cara maldoso aquele cara apontador o erro está sempre no outro nunca em você só que cara ele deixou bem claro aí no probleminha ele fala que 90 estudantes se formaram então 90 não é o valor total 90 é o valor dos estudantes concluintes ou seja 90 é o valor do C então 3K é igual a 90 agoniado desesperado é o aluno que é desesperado que não pensa 90 90 não é o total 90 são os alunos formados são os alunos concluintes então 3K é igual a 90 K vai ser igual a 90 dividido por 3 K vai ser igual a 30 só que 30 é a resposta não ele quer saber a quantidade de estudantes ingressantes ingressantes é igual a 8K 8 vezes 30 vai dar quanto 240 então olhando ali o item realmente o item está certo porque a quantidade de ingressantes nessa turma foi igual a 240 então esse item na nossa prova estaria certo e essa foi a nossa última questãozinha Marcão não acredito que essa aula acabou é isso aí família muito obrigado primeira coisa muito obrigado pela sua presença eu sempre agradeço porque foi uma luta para chegar no nível que a gente chegou foi uma luta muitas horas de estudo investimentos nós investimos aqui na nossa carreira por isso que a gente sempre fala claro que a gente quer vender a gente precisa vender até para a gente manter isso daqui isso a gente não precisa falar isso é um fato mas antes do dinheiro a gente sempre fala isso antes do dinheiro cara vem as pessoas e o prazer pelo aquilo que você faz quando você tem essa lógica você entende que tem antes de tudo as pessoas antes de qualquer coisa vem as pessoas por isso que nós estamos aqui disponibilizando várias aulas gratuitas nosso conteúdo gratuito é muito melhor que vários conteúdos pagos por aí toda aula eu falo isso 95% do nosso conteúdo é gratuito e apenas 5% desse conteúdo é pago claro que esses 5% tem um diferencial pessoa que está num grupo seleto dos 5% sabe o que eu estou falando o nosso material é diferenciado vai ter acesso a todo o método MPP aqui é uma degustação a gente mostra aqui o nosso trabalho se você está gostando dessa degustação dessa partezinha do nosso trabalho imagina o que nós oferecemos no curso é o tal do grupo dos 5% é o grupo seleto dos 5% que tem acesso ao nosso conteúdo pago então família não é um gasto tira isso da sua cabeça é um investimento investir na educação rendem os maiores juros eu vou falar isso sempre aqui no canal tá quando você compra um celular um tênis uma roupa cara a gente não entra nos poréns da vida a gente nem torna ah pô comprei um iphone 12 porém não você não fala não existe o porém você vai lá e compra parcele um milhão de vezes vai lá e compra ah comprei um nike não não tem um porém comprou parcelou vambora não tem um porém agora quando a gente fala em educação sempre tem um porém vou comprar esse curso aí cara vai da prioridade de cada um quem sou eu para falar o que é certo e o que é errado qual é a prioridade da sua vida eu acho que nesse momento que nós estamos passando a sua prioridade deveria ser os estudos aproveitar que você de repente está em casa tem uma reserva investir nisso aí cara porque está sendo adiado os concursos mas vai ter o concurso uma hora vai ter o concurso e você tem que estar preparado porque as pessoas estão estudando e a concorrência vai ficando cada vez mais acirrada então pense nisso investir em educação rendem os maiores juros e relembrando aqui os recadinhos antes da gente finalizar primeiro deles semana da matemática se você tem dificuldades com matemática do dia 5 ao dia 12 faremos um evento 100% online 100% gratuito para os alunos que tem dificuldade em interpretar problemas de matemática se você ficou interessado cara clica aí no link que o Júnior está colocando aí que ele colocou clica aí nesse link faça o seu cadastro e entre para o grupo do WhatsApp para você ser avisado porque a gente manda também por e-mail só que geralmente a galera não olha então cara manda lá entra no grupo do WhatsApp para você ser avisado do evento e esse evento é um pré-aquecimento para a Tria de MPP você conhece a Tria de MPP a Tria de MPP é a nossa assinatura anual se você vai se preparar para vários concursos e quer fazer um único investimento cara espera a Tria de porque no final da semana nós lançamos a Tria de e lá você terá oportunidade de fazer esse investimento são cinco cursos em um só tem estatística raciocínio lógico matemática financeira então se você vai fazer vários concursos espera a Tria de MPP beleza? e por fim vamos lá se você está interessado no resumo dessa aula no resumo da aula entre para o grupo VIP da PRF entrando para o grupo VIP você terá acesso ao resumo dessa aula com todas as minhas anotações beleza? então família recadinho dado vamos para a nossa mensagem lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar insista persista e não desista matemática é o que família? está aqui para passar valeu forte abraço